Música Está aberta a temporada de verão do Supermercados BH. Aproveite nossas ofertas. Coxa com sobrecoxa de frango R$ 5,98. Salsicha frial R$ 5,98. Filé de peito de frango Rivele R$ 9,98. Refrigerante Guaraná ou Pepsi R$ 5,98. Supermercados BH. Temporada de verão com preços imperdíveis. De volta com o nosso Horizonte Esporte. Para falarmos de Cruzeiro, de América, de Atlético. E eu prometi aqui, nós ouvimos o Manuel. Porque o Manuel, ele... O Aelto falou no primeiro bloco, né? Que fez uma temporada surpreendente, de fato. Porque ele retornou ao Cruzeiro meio que em baixa, né? Pela participação dele lá no Corinthians, né? E de repente aqui ele comandou a equipe do Cruzeiro. Então vamos ouvir o que disse o Manuel. Fico feliz, né? Poder ter ajudado o Cruzeiro. Poder estar num grande momento. Estar trabalhando com jogadores mais jovens. E eu poder estar ajudando, né? Poder estar orientando. Fico feliz com isso, né? E também ressaltar uma coisa muito importante também. A gente tem vários jogadores que subiram num momento muito difícil do clube. E os jogadores foram homens pra caramba pra poder vestir a camisa do Cruzeiro. E poder honrar a camisa do Cruzeiro. Em todo momento aí, toda dificuldade que teve, os caras conseguiram jogar, conseguiram vestir a camisa. Então eu fico feliz de fazer parte desse grupo. Porque os caras se dedicaram do começo ao fim. Então a gente fica... A gente sabe que precisa melhorar muito. Mas a gente fica feliz pela resposta dos garotos. De enfrentar uma dificuldade dessa e conseguir ajudar o Cruzeiro também. A gente tem um jogo agora em casa contra o Náutico. A gente já conseguiu um resultado na quarta-feira que nos deixa mais tranquilo, né? Contra o Náutico a gente tem que entrar com tudo pra gente poder ganhar a partida. Depois para na fora. Vamos tentar ganhar essas duas partidas pra gente ter aí 10 dias, 15 dias tranquilos. Pra depois voltar, né? Bem descansado, porque vai ser um ano muito difícil. Um ano onde vai precisar de todos os jogadores. Muito concentrado. Perfeito, Manuel. O Manuel, além de ter tecnicamente rendido bem, ele ajudou a essas revelações. É aquele jogador que tem tarimba, tem rodagem e é parceiro, né? Consegue transmitir segurança pros seus colegas. É, o jogador experiente, ele tem essa função também, né? De ajudar a lapidar os talentos dentro de campo, assim como o treinador também tem essa missão, né? De ter o olho clínico, de ir às vezes ter aquele intercâmbio com a base, trazer jogadores, dar oportunidades e colocar pra jogar. O Manuel tem feito isso. Pra mim foi uma grata surpresa mesmo, uma atuação do Manuel. Ele tem sido um dos comandantes, é artilheiro, zagueiro artilheiro, né? Tá fazendo gols, tá dando passes, tá conseguindo fazer uma boa temporada. No bloco anterior, a gente tava, nós estávamos falando aí dessa questão da lista. Quem falou ali agora foi o zagueiro Manuel, mas eu me referi no parêntese para o Luiz Manuel. Sabe quem é o Luiz Manuel, né? O Orejuela. Orejuela. Luiz Manuel. Ela é Manuel mesmo, com o Orejuela, que é um jogador que o Cruzeiro precisa fazer dinheiro. Por que o Cruzeiro precisa fazer dinheiro? O salário dele é altíssimo no Cruzeiro. Ele não deve ficar, com certeza ele não deve ficar, porque o salário é alto, o Cruzeiro não tem condição de bancar o salário. E, com detalhe, talvez seja uma boa moeda de troca para trazer algum jogador pra cá. Não, mas o Cruzeiro precisa é rentabilizar em cima dele, né? Pois é, né? São 3,5 milhões de euros. De euros. Ou vindo, ou traz alguns jogadores, né? Porque o clube precisa pagar. Pagar, pagar os seus atletas, pagar os seus credores direto. A cada momento tem uma cobrança indo aí para a instância máxima. Hoje, por exemplo, teve Correios, né? Hoje teve Correios, né? O valor menor em comparação com os que têm sido cobrados aí, acho que 163 milhões. É por mais de 100 mil reais. Em comparação às dívidas da FIFA, isso é troco, né? Esse valor aí você deve ter no bolso esquerdo aí da sua camisa. Do dinheiro. Que não tem bolso, né? Mas, veja só, é o que a gente fala, custo-benefício. O Manuel é um jogador de salário alto? Talvez seja, em relação à maioria. Só que ele é um cara que rende para a equipe e, além disso, ajuda as revelações. Então, eu me lembro aqui, nós vamos falar daqui a pouco do América, eu me lembro um período em que o América tinha um goleiro chamado Matheus, jovem goleiro vindo da base. O americano lembra-se bem, né? O Matheus tinha fama de ser meio rebelde, desculpa, meio rebelde, né? E era bastante agitado na concentração. Aí ele passou a concentrar-se com o Fábio Júnior, que foi atacante do Cruzeiro, atacante do Atlético, hoje é comentarista. Rapaz, o Fábio Júnior, ele parece um monge, né? O cara, uma tranquilidade bacana, um cara muito centrado. E ele ajudou demais o Matheus fora de campo. Ele mostrou para o Matheus como é um comportamento profissional. Como um atleta tem que se comportar, como um atleta tem que viver, né? E o Matheus hoje está na Europa, jogando em Portugal, né? O Matheus estreou contra o Palmeiras, lá na cidade de Itu, vitória de 1x0 do América. Exatamente. O goleiro que vinha jogando era o Neneca, né? O Givanildo Oliveira lançou, todo mundo assim, puxa vida, cabelo em pé. É um menino, nunca tinha enfrentado uma partida como titular e, de repente... Aconteceu. Contra o Palmeiras, né? E aí a importância de se ter jogadores, jogadores que rendam tecnicamente em campo, né? E ainda colaboram com a equipe. Jogador solidário, né? O Fábio Júnior naquela época era assim, o Manuel hoje é assim. E outros, né? Passaram aí pelo futebol dando essa contribuição. É esse detalhe que você chamou atenção, Carlinhos. Realmente é importante no Cruzeiro. Mas tem tanto problema lá no Cruzeiro hoje que fica até difícil de alguns jogadores conseguiram manter a cabeça no lugar, né? A situação é muito complexa, é muito difícil. Só que não dá tempo mais pra pensar em muita coisa, não. O Cruzeiro precisa resolver esses problemas, precisa ver quem são esses líderes que o Cruzeiro tem e que querem ficar, né? Que tem esse detalhe também, tem que saber se o jogador quer ficar por aqui pra ter uma temporada tranquila. Mas tudo vai passar, inclusive, pela permanência ou não no Filipão, que até agora é incógnita. Ninguém sabe, ninguém viu, ninguém tem uma previsão. Tem dia que a gente acorda pensando, o Filipão vai ficar. Depois do almoço a gente já pensa, ah, não, o Filipão não vai ficar. À noite a gente já pensa, não, acho que ele vai ficar. Então vamos ver um recado que o Ramon mandou pra nós falando aí de Cruzeiro. Olá, meus amigos, um grande abraço, um abraço, meu prezado Carlos Cruz. Grande, Ramon. Primeiramente, muito obrigado por estar segurando a Samarimba esse tempo todo aí. Já estou com 95% de possibilidade. Segunda-feira, se Deus quiser, estaremos juntos aí, novamente. Um abraço pro nosso produtor Paulo, pro querido Aelton Aleixo, grande americano, a América quase perdeu a chance. Ainda pode ser o campeão, mas enfim, perdeu uma grande oportunidade. Estou acompanhando o programa, vendo, naturalmente vocês falarem aí do Cruzeiro. Eu, antecipada mesmo, eu vou dizer o seguinte, Filipão, não vai ficar coisa nenhuma. Cruzeiro, devendo Deus e todo mundo, não paga ninguém, não paga ninguém. Um conselho que não vale nada. Os caras continuaram a mesma coisa, não limparam o conselho. E eu vou levar, Carlos Cruz, um convidado aí na próxima terça-feira, que foi traído e perdeu a eleição. Ele perdeu a eleição porque ele foi traído. Giovanni Baroni vai estar conosco aí na terça-feira. Mas estou gostando de ver essa sua categoria, que não é novidade nenhuma. Porque, afinal, quando você é um dos fundadores do Alterosa Esporte, você não é um jornalista qualquer. Um jornalista de muito respeito. E o Aelton também, eu concordo, dispensa comentários. Um abraço pros amigos que nos acompanham todos os dias. Muito obrigado mesmo. Porque vocês fazem parte do nosso programa. Sem vocês não tem jeito. Muito obrigado pelas palavras, Ramon. Estamos ansiosos pelo seu retorno. Eu sigo o passo do líder, né? Os passos do líder, né? E, olha, eu vou iniciar aqui, viu, Ramon? Vou ensinar, iniciar então, já que você falou que o Filipeau não fica. Vamos iniciar aqui hoje a campanha Volta a Bel. Nós vamos em intervalo daqui a pouquinho, nós retornamos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto